A CIDADE NO BRASIL Entre nós lancei meu destino para o infinito Onde as lembranças não voltam mais Meu coração nunca quis dizer adeus Há uma revolução entre você e eu Já não quero mais lembrar Este mundo triste Levo apenas as pessoas que eu amei Põe para o céu, deixa acontecer Pelo que vier, não vai proceder Só te peço uma coisa Um novo amor Não se guarda um ímã Diz mesmo o novo Mesmo que eu não esteja tão contente Não quero mais o inverno que passou Desejei viver tudo diferente Deixei para trás tudo o que ficou Meu coração nunca quis dizer adeus Há uma revolução entre você e eu Já não quero mais lembrar Neste mundo triste Levo apenas as pessoas que eu amei Meu coração nunca quis dizer adeus Meu coração nunca quis dizer adeus Há uma revolução entre você e eu Já não quero mais lembrar Neste mundo triste Levo apenas as pessoas que eu amei Levo apenas as pessoas que eu amei Levo apenas as pessoas que eu amei Há uma revolução entre você e eu Há uma revolução entre você e eu